E aí, tropa, bom dia, rapaziada, tranquilidade, rolezinha aqui com o canário, com o Chaves, praquinha dele aqui, entendeu? Dá um rolezinha aí com o Chaves aí, rapaziada, valeu? Na rua aqui, ó, vou abrir a coelha aí, tá trincando aí na mão aí, o terapia tá meio fresco, meio frio, hoje, né, tá chuvoso, o mar tá seco, tá nubrado hoje, choveu de madrugada, choveu ontem, altrica pitbull cantando lá atrás, dá um rolezinha aí, um passeio, pra criança, até aqui, é só isso aí, rapaziada, valeu? Vamos levar ele aí, ó, pra dar aquele rolezinha aqui, passeio, passarinho, dá o levante, desse jeito aí, tá vendo aí, como é que é? Como é que faz? Pega assim, de manhã cedo, e, ó, puxa, entendeu? Marca daqui, ó, vai cantar na mão aí, ó, vamos cantar, vamos cantar, rapaz. Vai cantar aí na mão aí, ó, então, deixa eu aqui fortalecer, rapaziada. A alimentação dos chaves, todos os canais que eu crio, né, chaves, pra quem não sabe, é o pardinho, é aquele canário pardo meu antigo, tem vídeo dele aí, no canal. É o alpiste, canjiquinha, entendeu, rapaziada? Alpiste, canjiquinha, mistura turbo aí, pra dar uma esquentada nele, faz isso português, pra dar uma esquentada, chicora, geló, a laranjinha ali, é isso aí, valeu? Tamo junto, deixa o ar fortalecer, vamos que vamos. E tá aí, ó, vamos cantar nele aí, entendeu? E vai que vai, rapaziada, daquele jeitão. Vamos ver se solta o canto aí, canta aí pra gente ver aí, canta, chaves, canta. Quero cantar na mão. Tá ali um pouco chumbado, mas como que vamos, não tem jeito. É daquele jeito, tem um passarinho solto ali, rapaziada. Vamos ver que passarinho é. Tá piando muito ali na galha, na goiabeira. Fala, senhor. Tá ali na galha ali. Isso aí. Deu, deixa o ar aqui pra descer, vamos que vamos. Tamo junto.